Uma empresa nacional especialista em soluções de polietileno de alta densidade. Vamos conhecer agora a PAD Brasil. A PAD Brasil é uma empresa especializada em fornecer soluções em termoplásticos. Eles ficam em Campinas, no interior de São Paulo, e são referência no segmento. Mas nada foi fácil para eles, como para a maioria de grandes empresas. Tudo começou com o sonho de Murilo, de empreender. O meu conhecimento aconteceu em meados de 2010 e 2011. E aí, com uma questão de uma oportunidade, em 2003 eu acabei conseguindo abrir meu próprio negócio. E isso aconteceu na garagem da casa do meu pai. Vimos a oportunidade de um crescimento. Então, em muito pouco tempo, a gente acabou tendo que se expandir. Então, contratamos pessoas especializadas na área comercial, na área financeira. Contratamos um ERP, um sistema bem completo. Contratamos também uma empresa para dar assessoria na área contábil fiscal, a Data Company. E assim começamos. E hoje nós estamos aqui em uma área de torno de 1.250 metros. Eles atendem projetos e obras de todos os segmentos de distribuição de água, gás, biogás, saneamento, esgoto, irrigações, redes de combate a incêndio e linhas industriais, químico e farmacêutico. Nós conseguimos atender o projeto todo, na execução de soldas, na locação de maquinário. Hoje a gente conta com um dos maiores parques de máquinas do Brasil. A gente também atende na distribuição, importação, inspetores qualificados, soldadores qualificados, todos eles certificados pelo SENAI. Então, esse é o nosso grande diferencial. E na PAD Brasil, ser referência no mercado não tem segredo. Tem filosofia de trabalho. Aqui, valorizar pessoas faz parte da metodologia da empresa. Caminhar e crescer lado a lado com cada colaborador, investindo em capacitação profissional, tecnologia e motivação. Tudo isso é o que faz deles serem únicos. O meu lema é sempre focar nas pessoas. Uma coisa que eu não admito na empresa é nenhum tratamento desigual, nenhuma ofensa. Então, as pessoas vêm sempre em primeiro lugar. PAD é um material que tem 50 anos de garantia, desde que você tenha profissionais qualificados para trabalhar e executar essa obra. E é o caso da PAD Brasil. Com representantes em diversos estados do país, eles fazem um atendimento personalizado, com profissionais totalmente capacitados, prontos para atender a necessidade de cada cliente. E seus serviços contam com a mais alta tecnologia, com a garantia de qualidade que só a PAD tem. O tubo de PAD hoje, ele está nas principais companhias de água e companhias de gás, né? Então, a Sabesp, a NASA, o DAI, o SAI. Nós trabalhamos com conexões, com tubulações, nós prestamos serviços, nós temos os nossos maquinários, assistência técnicas, as nossas ferramentas. Nós damos assessoria e consultoria para a construtora, para grandes projetos. E da antiga garagem só ficou a história. Atualmente, eles já somam mais de 1.200 metros quadrados de empresa e estão presentes nos quatro cantos do Brasil. Mas ainda sonham em chegar mais alto, atingir o Mercosul e se solidificar cada vez mais no mercado. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente não fala só de tubos e conexões, a gente fala de qualidade de vida. Se eu tenho um bom material, eu consigo levar uma boa qualidade de vida para você. Então, você toma água através de uma tubulação de ótima qualidade. E o intuito da PAD Brasil é, no mínimo, triplicar do tamanho que ela está, não só em relação ao fornecimento, né? Mas também trabalhar com o mercado exterior. Então, esse é um dos nossos sonhos, né? Não trabalhar só dentro do Brasil.